Tudo é maravilhoso. Codiboy. Eu nem me preocupei com a reação d'água. Eu tava preocupado, a gente está lá na descrição. Esse é o Fernando Making Off do Swim Camp. Summer 2009. Esse é o Fernandão aqui falando que a virada... Olhe, como é que é? Codiboy. Esse é uma nova modalidade de virada olímpica. Não conheço, nem sei fazer. Eu falo sempre que tem um fundamento. Aqui, olha que bonito o computador. Tem que fazer um making off. Ela está estressadinha. Olha a cara de estressadinha. Você viu? Agora minha vida não é amiga você, minha amiga. Você vê o que acontece. Olha os peixes. Os peixes. Vamos mostrar os peixes aqui. Esse é o Fernandão. Cadê o Fernandão? O Fernandão se escondeu. Está aqui o Fernandão. Esse aqui é a família que nasce todo dia um peixe novo. Você acabou de se adorar, você viu? Eu não. Não. Minha minha segurança. A vida acima.